Uma coisa que eu esqueci de falar, que escreveram bastante também Ah, mas ele usou recursos ergogênicos, uma par de coisa e blá 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 blá, beleza Quantos babacas você conhece na sua academia ao seu redor? Quantos babacas que seguem uns caras que falam um monte de bosta, que mandam as pessoas tomarem um monte de bosta Toda hora, o tempo todo, que isso é bom, que isso é aquilo, que isso faz, que isso é isso Quantos otários desses vocês conhecem e os caras estão sem corpo até hoje Ou seja, toma bagulho pra cacete, faz uma par de merda e ainda não tem shape E põe a culpa tudo no que o cara está tomando Não é a porra que você está tomando, entendeu? É o que você faz, né, pra que aquilo aconteça Quanto tempo você aguenta o tranco Quanto tempo você aguenta se dedicar e se abdicar de coisas Não é a porra que está tomando Ah, mas ele tomou, ajuda Ajuda no seu hipócrita, ajuda perfeitamente Ajuda Mas quantos caras você vê que tomam um monte de bagulho, de novo, um monte de bosta com esses caras que falam um monte de merda E não tem corpo, velho Só estraga a porra da saúde Só fode a porra do organismo É exatamente isso que faz Só fode o organismo e não tem shape nenhum Por quê? Porque é um vacilão embalista Queria pedir desculpa até pelo jeito que eu falei aí, meio Sei lá, parecia que eu estava mais agressivo e tal Mas não é, mano, porque tem umas coisas que me irritam, velho Tipo assim, você acha que os caras bem sucedidos na vida Eles não se dedicaram pra ter sucesso Eles não deixaram noite sem dormir Eles não tiveram que estudar mais que as outras pessoas Não tiveram que fazer mais que outras pessoas Entende? Então assim Com o corpo é a mesma coisa Né? Então você tem que realmente fazer Porque é aquilo É o caminho Não adianta tentar driblar o que não existe Entende? Era só isso aí, cada um pra vocês Valeu Aí galera, não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir, deixar seu like E se eu não fizer isso Foda-se E se eu não fizer isso E se eu não fizer isso E se eu não fizer isso